Música 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 És a estrela, és a estrela Música 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 Obrigado. O que eu quero ver é agarrado. Os dois quando põe no autocarro é que 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 é cruzar o pagode. Aê elas! Aê! Estava aqui um talento escondido, estava aqui um talento escondido, é digno de ser recetado. Aê! Estava aqui. Estava aqui um talento escondido, está aqui um talento escondido. Estava aqui um talento escondido, está 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 aqui um talento esc Música Muito bem, muito bem. Meus parabéns. Não esperava, não esperava. Ainda não vi nada. Eu quero ver, mas quero ver agora. Agora quero ver. Pessoal, vamos tirar a família, o grupo, a família. Dá uma fotografia de família. Vamos lá, vamos lá, só um bocadinho.